No vídeo de hoje nós vamos aprender como pesquisar concursos de arquitetura. Se você tem dúvida de como achar um edital de concurso de arquitetura, descobrir qual concurso que está por vir, qual que está com o edital aberto, qual que não está. Então, esse é o vídeo feito para você. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como que pesquisa um edital de concurso de arquitetura. Onde que a gente pesquisa essa informação, quando saber, né, se antecipar quais concursos que estão por vir, quais que não estão, qual edital de concurso que está prestes a surgir e qual que surgiu agora e que você pode começar a estudar. A gente vai descobrir isso, eu vou falar de dois sites, na verdade um site e o outro um perfil no Instagram, que muito provavelmente vocês devem conhecer esse perfil no Instagram, porque eu já falei deles aqui no canal, tá? Mas vamos então ao vídeo. Então tá, nós estamos aqui no site do PCI Concursos, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam esse site, porque ele é um dos sites mais antigos que nós temos aí no mercado. Quando se trata de concursos públicos, né, eu acho que não só ele é muito antigo, como ele deve ter sido um dos primeiros, se não foi o primeiro aí no Brasil, a falar de editais de concursos que estavam surgindo, né? E aqui ele se modernizou muito ao longo dos anos, aqui nós podemos ver aqui, ó, apostilas, notícias, então ele traz não somente os editais de concursos, mas ele tem também apostilas, tem notícias de concursos, daí ele filtra os concursos por regiões do Brasil, então nós temos concursos federais, mas nós temos as vagas por regiões, ó, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Temos as últimas notícias, temos estágios, aqui temos várias outras coisas, depois vale a pena vocês darem uma olhada. E aqui na primeira página, na página principal, nós temos os principais concursos do momento, aqui ele tem o concurso da Unesp, da Sejusp, porém, nessa primeira parte, inclusive ele traz aqui o número de vagas de concursos disponíveis no dia de hoje, que eu gravo dia 16 de agosto, né, ele não vai te dar necessariamente concurso, uma vaga na área que você quer, no nosso caso aqui, concursos de arquitetura, né, então como que eu faço para descobrir quais são essas vagas, onde que eu encontro, né, então nós vamos aqui, ó, em concursos, e vamos abrir essa página aqui, ó, lista de concursos com inscrições abertas, aqui, ó, informar concurso, últimas atualizações, localizar por cidade ou pesquisar por cargo. Aqui ele está na pesquisa por cargo, tá? Se você já souber o concurso que você quer, então você vai informar concurso, porque daí você vai informar o concurso e só vai querer achar aí o edital. Aqui nós não temos o concurso específico, então nós vamos colocar aqui arquitetura, né, e urbanismo. Vamos colocar aqui, vamos habilitar essa opção de cargo e pesquisar. Então aqui ele traz os principais concursos aí de editais em aberto para arquitetura e urbanismo. Temos STJ, temos Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Prefeitura de Amparo, então você tem que entrar para ver, né, por exemplo, esse do STJ. Vou até abrir uma outra guia aqui, que eu nem estava sabendo desse concurso do STJ. Ah, tá, mas aqui é um processo seletivo para estagiários que é divulgado. Então aqui não é um concurso público, porque também tem isso, tá? Ele traz não somente concursos públicos, mas também processos seletivos. Então esse aqui não vai interessar para a gente, que é processo para estágio, a menos que você esteja me assistindo e ainda esteja na faculdade, pode ser uma boa e ser estagiário do STJ. Então vamos achar um aqui que tem cara que seja concurso, ó, Prefeitura de Amparo. Então vamos entrar aqui nesse edital desse concurso, e aqui sim, ó. Seleção visa preencher 66 vagas de profissionais para diversos cargos. E aqui ele traz a notícia, né, a Prefeitura Municipal de Amparo do Estado de São Paulo anuncia a abertura das inscrições para o novo concurso público, que visa preencher 66 vagas e formar cadastro reserva de diversos cargos. Então vamos procurar arquitetura e urbanismo aqui, ó. Achei arquitetura e urbanismo, então temos uma vaga para arquitetura e urbanismo. Então aqui ele traz o edital, aqui ele fala procedimentos para participar, então ele te dá um resumo das principais informações desse edital, para você não ter que ler o edital todo, embora eu sempre diga aqui. É muito importante que você leia todo o edital, para depois não querer reclamar com a banca, não querer reclamar com o órgão que estava errado, tá? Então leia o edital antes de fazer a inscrição. Mas aqui tem os principais dados, ó. Período de inscrições vai do dia 25 de agosto, então não abriu ainda, né, porque hoje é dia 16, no momento que eu gravo esse vídeo. Então vai abrir a inscrição aí no dia 25 de agosto e vai até o dia 26 de setembro, pelo site da Avança São Paulo, que é a banca que vai organizar essa prova, e a taxa de inscrição 54 a 86, dependendo do cargo que você for fazer. Aqui ele fala da vigência do concurso, né, e aqui o edital de abertura. Então vou até colocar numa outra guia só para a gente dar uma olhada. Então aqui ele já traz o edital do concurso público para você ler. Fala, ó, a validade de dois anos e tudo mais, daí vale a pena você dar uma olhada. Vamos só dar uma olhada aqui no cargo de arquiteto, para a gente realmente confirmar que tem a vaga para arquitetura, né? Vamos dar uma olhadinha. Professor. Não, deve estar mais para cima aqui, então. Vamos ver, enfermagem. Aqui, arquitetura e urbanismo, uma vaga mais cadastro e reserva, salário de 6.346 para 40 horas. E o que ele fala? Ensino superior completo em arquitetura e urbanismo, mais o registro e ter idade inferior a 70 anos, sexo feminino ou masculino. Então tá, então nós já vimos como que funciona aí o PCI concursos. Ele é o mais indicado? É o que eu mais uso? Não, eu acho que há muito tempo o PCI concursos não é o site aí que eu uso para pesquisar concursos de arquitetura para a nossa área. Por quê? Porque eu acho que ele traz as vagas, mas ele não traz todas as vagas, ele não traz todos os editais. Hoje, eu acho que muita gente conhece também, mas o lugar onde a gente mais pesquisa concursos de arquitetura hoje é o Instagram do Júlio Rocha, o Arquitetura Concursos. Eu já falei sobre ele em outro vídeo aqui no canal, tá? Mas agora esse vídeo é especificamente para tratar de tudo que ele faz aqui no Instagram dele, porque eu acho o trabalho do Júlio fantástico e é muito enriquecedor para todo mundo que estuda para concursos de arquitetura. Então aqui eu estou na página, aqui no Instagram do Júlio Rocha, do Arquitetura Concursos, né? E aqui ele fala, Doses Diárias de Arquitetura para Concursos. Te ajudamos a conquistar o cargo público e inscrições abertas para o curso modular. Ele tem um curso focado em arquitetura para conteúdo para quem estuda para concursos de arquitetura e urbanismo, tá? Depois dá uma olhada lá que é bem... Então, como nós podemos ver no feed dele, ele tem várias informações muito importantes para quem estuda para concursos, mas olha, a mais importante são essas aqui, ó. Aqui ele traz um quadro resumo dos principais concursos em andamento aí no Brasil, das novidades, concursos que estão abertos, concursos que ainda vão abrir, ó. Concurso de arquitetura, Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. O valor da inscrição, o valor do salário, né? R$ 12.455. Fala se tem vaga ou não nesse caso, ó. Cadastro de reserva, 40 horas semanais e as inscrições do dia 22 de agosto até o dia 20 de setembro. Ele não traz somente concursos públicos, assim como o PCI Concursos, ele também traz processos seletivos, como por exemplo esse, o processo seletivo de arquitetura, Prefeitura de Rio Branco, do Acre, salário de R$ 7.272, 12 vagas, 30 horas semanais e também as inscrições, ó, 22 de agosto até dia 29 de agosto. E aqui nós temos também entrevista com aluno aprovado, então ele traz aqui o primeiro lugar na SPGG, nesse caso, temos mais informações sobre outros concursos que vão surgindo aqui, mas ele também traz dicas de estudos, então o Instagram dele, ele não traz só as vagas disponíveis de concursos que são abertas, não. Ele também traz várias outras coisas, ele traz dicas de estudos, ele traz também, principalmente no Stories, ele traz keys para você interagir, então aqui, ó, vantagens do uso da madeira na construção civil. E daí aqui tem as dicas, né, quais são as vantagens para o uso da madeira. Então ele também traz questões de provas anteriores, ó, questões de arquitetura, para você resolver mais informações, ó, há quatro funções básicas da cidade moderna e outras informações de concurso, conforme vão surgindo. Então, são vários assuntos muito interessantes para quem estuda para o concurso. Eu acho que hoje a maioria das pessoas, assim, que me seguem, que eu sigo também, que estudam para concursos de arquitetura, seguem o Júlio Rocha, seguem aí a arquitetura concursos, porque ele é a nossa grande referência, esse Instagram, esse perfil do Instagram é a nossa grande referência para pesquisar realmente editais de concursos de arquitetura. E lembrando que ele também deixa disponível aqui na bio dele os editais dos concursos de arquitetura, né? Então, ó, você vai aqui na bio dele e já tem os editais de todos os concursos que estão com inscrições abertas ou que vão abrir ainda, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro edital aqui. Nós abrimos aqui o edital, só para dar uma olhadinha, que ele já coloca na primeira página, então, informações sobre o material que ele disponibiliza, né? O curso modular, que é o material que ele vende, que é realmente muito bom. E daí aqui, logo após o edital do concurso. Então, você não precisa nem pesquisar, entrar no site da banca, não, ele já te dá, de mão beijada aí, o edital do concurso que você pretende. Aqui é o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Da LMG. E daí ele coloca aqui todas as informações do edital, né? Ele coloca o edital, na verdade, para você ler e se inteirar do assunto. Então, gente, vale muito a pena conhecer o trabalho do Júlio Rocha, se você ainda não conhece, tá? Se você está pesquisando aí com o curso de arquitetura, quando vai surgir a próxima vaga na sua região, aqui tem várias coisas importantes. E aqui também, ele separou entrevistas, entrevistas de pessoas aprovadas, entrevistas de ex-alunos ou de alunos atuais. E tem várias informações muito importantes que vale muito a pena você dar uma revirada aqui no Instagram dele, porque vale muito a pena. O trabalho do Júlio Rocha é incrível. E eu acho que sem ele, eu não sei o que seria de nós, concurseiros aí de arquitetura, tá? Porque ele dá tudo de mão beijada. A vaga saiu hoje, meia hora depois, já está lá no perfil dele, falando qual é a data da prova, qual o período de inscrições, qual é o salário, quantas vagas tem, se tem vaga, se é cadastro de reserva, se é concurso, se é processo seletivo. Então aí tem uma coisa muito legal que quando o concurso, o edital do concurso, vem com um salário muito ruim, abaixo do que a gente deveria aceitar, abaixo do que determina o piso da categoria, ele também coloca uma tarja preta, assim, em volta, para demonstrar que aquilo lá é cabível, assim, então, de denúncia para o CAL, do órgão, do Estado, que for aquele concurso. Então acho que é isso que eu queria falar para vocês sobre o trabalho do Júlio Rocha, sobre o trabalho do Arquitetura Concurso. O PCI Concurso é sim uma boa ferramenta de pesquisa de concursos de arquitetura, mas eu acho que hoje o perfil do Júlio Rocha, o perfil do Arquitetura Concurso é essencial para qualquer pessoa que esteja aí procurando editais de concursos de arquitetura. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo!